É uma bucate forte, de mim o amado, tomando o sonho e a ordem Ó você, filha, trem, mulher, paga o cuirinho e o arnecinho Cantada que nunca esvai, laça de sua guarda iguaia, a não pensava nunca a ver É uma bucatezinha, é uma bucatezinha, é uma bucatezinha, é uma bucatezinha É uma bucatezinha, é uma bucatezinha, é uma bucatezinha, é uma bucatezinha Que não me porta muito a rede, eu me arrega não tem que subir Tadi vou amado, vou te apanar de ser Tadi vou amado, eu amado, você vai se sentir Tadi vou amado, vou amado, vou amado, vou coca de forte Tadi vou amado, vou amado, vou fluir a morte Tadi vou amado, 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 amado, vou amado, vou amado, amado, vou amado, amado, vou amado, amado, vou amado, amado, Amém. Amém.